FUJA Preciso tanto que ainda acredite em mim Eu sou um barco no seu mar E se algum dia a cor abate Não espera tanto eu voltar Tentei ir longe Fechei os olhos pra dormir Quando acordei a lua ainda estava ali Você vai ver O seu cabelo vai crescer Todo dia nascer Pronto pra morrer Preciso tanto que ainda acredite em mim Eu sou um barco no seu mar E se algum dia a cor abate Não espera tanto eu voltar Preciso tanto que ainda acredite em mim Eu sou um barco no seu mar E se algum dia a cor abate Não espera tanto eu voltar Não espera tanto eu voltar Não espera tanto eu voltar Eu sou um barco no seu marco 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 E aí E aí Obrigado.